Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Roger Campato, professor do curso de Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos debater com o professor o doutorado, professor, que é o seu doutorado, que é sobre Habermas, que tem, se eu não estou enganado, que é um nome extenso, que é Habermas, Esfera Pública, Esfera Proletária, Oscar Negat e Alexander Kluger. Professor, por favor, nos traduza esse nome enorme aí do tema do seu doutorado. Ok, Paulo. Na verdade, no meu doutorado, eu estabeleço uma comparação entre o pensamento de Habermas e o pensamento de Oscar Negat e Alexander Kluger. Professor, só para a gente poder esclarecer um pouco o nosso público, poderia dizer quem é o Habermas, Oscar Negat e Alexander Kluger? Pois não. E o Gunn Habermas é um autor muito estudado no âmbito da filosofia e no âmbito da sociologia, tanto no Brasil quanto na Europa. Ele pertence à segunda geração da escola de Frankfurt, assim como Nigt, embora Nigt seja muito pouco conhecido no Brasil. Na verdade, salvo o melhor juízo, o meu trabalho foi um dos primeiros, uma das primeiras teses a respeito desse pensador. E o Alexander Kluger? O Alexander Kluger é um cineasta alemão, além de cineasta, um teórico e escritor, que escreveu uma obra em 1972, junto com Oscar Nigt, intitulada Experiência e Esfera Pública. O que se trata exatamente o seu trabalho, a sua pesquisa, em relação a essa questão da esfera pública? Ok. Na verdade, a minha pesquisa de doutorado é uma espécie de continuação da minha dissertação de mestrado. No meu mestrado, eu trabalhei com a gênese do conceito de esfera pública em Habermas. E no meu doutorado, eu me ative à análise do conceito de publicidade pluretária, ou esfera pública pluretária, na obra desses dois autores. O que é essa publicidade pluretária, professor? Ok. É um conceito muito difícil de ser definido. Não é? Vamos lá. A publicidade em Habermas, a esfera pública em Habermas, caracteriza-se por seu aspecto formal. Ok? No caso da esfera pública em Nigt e Kluge, os autores levam em consideração, sobretudo, questões relativas ao conteúdo da política. Há uma experiência efetiva que se dá no cotidiano das pessoas. Ou seja, das práticas políticas, é isso? Das práticas cotidianas. É que eu falei dessa publicidade, desse espaço, porque, para não ficar parecendo que é os par... Ou seja, há uma diferença entre essa publicidade que você está falando e a publicidade, digamos, na instância comercial. Exatamente. Por isso que eu fiz tentar fazer essa separação. Em cima de sua colocação, o próprio texto de Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, Eventlichkeit, ou Publicidade, pode ser analisado à luz dessa espécie de educação semântica do próprio conceito. Publicidade significa tornar algo público, acessível ao raciocínio crítico das pessoas. Ou seja, não tem nada a ver com questões comerciais, tem nada a ver com a ordem do público. Exatamente. Com a ordem política, ou seja, das relações políticas que as pessoas têm justamente no espaço público, no espaço social. Exatamente. Aí, mais uma vez, somos obrigados a retomar o cérebro texto de Kant, no qual o autor trata da questão do uso público da razão. E aí, professor, qual foi o seu ponto básico, então, no seu trabalho, no seu doutorado? Na verdade, em meu doutorado, eu tento, na medida do possível, recuperar as diversas influências teóricas presentes na obra de Nigt e Klug. Sobretudo Adorno e Marx. Vamos lá. Nigt e Klug, ao longo dos seus estudos, enfatizam aspectos, em regra, esquecidos na análise da teoria marxiana. Por exemplo, a questão da publicidade, ou da esfera pública. A relação, por exemplo, entre partido e esfera pública. Tá. Ok? Paulo, muitas vezes o pensamento marxiano, na minha humilde opinião, é compreendido de uma maneira, em certo sentido, equivocada. Não é? Nigt e Klug tentam recuperar a essência viva desse pensamento. Ah, tá. Estamos diante de uma teoria social. Toda teoria social lida com a sociedade. A sociedade é uma categoria dinâmica. Para lidarmos com uma categoria dinâmica, é necessário que elaboremos uma teoria que também seja capaz de levar em consideração tal dinamismo. Da espaço, do espaço público. Exatamente. Exatamente. O espaço público, na verdade, é o espaço no qual os indivíduos são capazes de organizar a sua experiência. E aí, como é que fica, então, essa relação? Eu queria entender, aí, do Oscar Nígat, como é que ele vai trabalhar, então, esse espaço público, que você falou, recuperando uma teoria marxiana, ou seja, uma teoria do pensamento de Marx, e essa relação entre a esfera pública, se eu não estou enganado, você falou dos partidos. Exatamente. Os partidos políticos. Exatamente. Como é que ele faz essa recuperação, digamos assim, via o pensamento do Marx e também, como você também havia dito, via o pensamento do Adorno, do Teodoro Adorno. Ok. Bom, os autores assumem como ponto de partida a célebre tese de Habermas sobre a dissolução da esfera pública burguesa. Ok? Há uma dissolução e, graças a essa dissolução, surge aquilo que os autores chamam de esferas públicas da produção. No caso da esfera pública burguesa, nós teríamos o formalismo. No caso das esferas públicas da produção, nós já temos a possibilidade do contato com a realidade efetiva do cotidiano dos indivíduos. Porém, essa realidade... No trabalho. No trabalho, né? O trabalho no sentido mais amplo do termo. As nossas experiências cotidianas. Tá. Ok? Porém, Paulo, no âmbito das esferas públicas da produção, o conteúdo material não pode ser elaborado de forma apropriada. Por exemplo, pertence à esfera pública da produção os meios de comunicação de massa. Certo. Os meios de comunicação de massa trazem a realidade. Porém, em regra, eles não permitem que os indivíduos a experienciem de maneira apropriada. Ok? A esfera pública pluritária... E por que eles não possibilitam os indivíduos realmente efetivarem uma consciência ou aproveitarem dessa instância da comunicação? Ok. Dessa instância do real. Perfeito. Não entenda mal, não se trata da negação absoluta dos meios de comunicação de massa. Pelo contrário, eles constituem um poderesíssimo instrumento por meio do qual nós poderíamos perfeitamente elaborar de forma apropriada a nossa experiência. Quando os autores criticam os meios de comunicação de massa, eles têm em mente a temporalidade intrínseca a eles. Tudo tem que ser muito rápido. Certo. Nem sempre essa rapidez permite que experienciemos de forma adequada os objetos que estão sendo analisados. Os meios de comunicação de massa, você há de conviver comigo, Paulo, reconstroem a realidade. E nem sempre essa reconstrução se coaduna perfeitamente com o modo como nós experienciamos o mundo. Há, então, uma dicotomia, há um, digamos assim, um vão entre essa estrutura comunicacional que é ligeira, que é rápida, e a absorção por parte do público dessas informações. Ou seja, então, o real, podemos pensar o real como objeto, ele acaba não sendo apreendido no seu amadurecimento significativo, digamos assim. Claro. Há temporalidades distintas, não é? Nem sempre a temporalidade cronológica corresponde à temporalidade necessária para a elaboração da experiência. Tá bom. E aí, o que acontece, então, com o pensamento do Oscar Níguez em relação a isso? O que ele fala, então, já que estamos falando dessa relação com o espaço público, e aí a questão também do espaço proletário, da produção, que você havia falado. Exatamente. A esfera pública proletária deve ser entendida à luz de perspectivas, embora distintas, complementares. Há uma esfera pública proletária empírica, que se manifesta, por exemplo, por intermédio dos partidos, por intermédio dos sindicatos, e há também a ideia de esfera pública. Tá. Ok? Nem sempre a esfera pública empírica, os partidos, os sindicatos, são capazes de organizar uma experiência compatível com aquela proposta pelos autores. Ah, ok. Por exemplo, eles estabelecem a distinção entre os interesses imediatos dos indivíduos e os interesses autênticos dos indivíduos. Certo. É óbvio que os interesses imediatos devem ser atendidos. Aham. Agora, a questão que se coloca é, a custa do quê? Professor, eu queria conversar no próximo bloco, essa questão aí, a custa do quê? E também, como é que entra o pensamento do Alexander Kluge nessa esfera pública? E você já sabe, né? Continue com a gente aqui no Café Pensamento. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Olá, estamos de volta com o Café Pensamento. Hoje com o professor Roger Campato, professor do curso de Filosofia aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no bloco anterior, nós estávamos falando justamente desse conceito de espaço público e de espaço proletário e, digamos assim, como que esses conceitos, eles foram, por assim dizer, sendo deturpados ou sendo, digamos assim, se tornando inautênticos ou não sendo mais, sendo compatível com a nossa realidade contemporânea. Então, eu gostaria que o senhor enfatizasse mais essa questão e aí aproveitando justamente como que o Alexander Kluge, que é um cineasta, como que ele entra aí o pensamento dele nessa discussão que foi levantada pelo Habermas e pelo Oscar Nígates, que o senhor estava falando no primeiro bloco. Ok. Vamos lá. De um ponto de vista conceitual, ok? A publicidade proletária pressupõe a necessidade do surgimento de uma nova linguagem política. Ok? A linguagem política prevalecente não seria capaz de dar conta das necessidades dessa nova forma de organização da experiência. Paulo, você há de conviver comigo que os conceitos tradicionais do marxismo encontram-se extremamente deturpados. O conceito de revolução, o próprio conceito de proletariado. Agora, a pergunta que normalmente eu me faço é por que esses conceitos estão deturpados? Talvez eles estejam deturpados devido à sua má utilização. Eles perderam o seu valor de uso. E por que será que eles perderam o seu valor de uso, professor? Na minha humilde opinião, Paulo, devido à transformação do marxismo numa teoria dogmática. Ah, ok. Por exemplo, o proletariado, não é? Imediatamente associa-se a ideia de proletariado ao trabalhador industrial. Não é? Em Marx, o proletariado nada mais é do que uma categoria da negação. Tá. Naquele momento histórico, era possível estabelecer uma associação imediata entre o trabalhador industrial... Como assim, categoria da negação? Eu não entendi isso, professor. Por que eles são até uma categoria da negação? Vamos lá, assume-se como pressuposto o caráter tendencialmente contraditório do capitalismo. Tá. É, a questão da luta de classe. Exatamente. Ou seja, o proletariado contra a burguesia, contra aquela classe dominante. Exatamente. Então, é aí que entra essa categoria de negação. De negação, exatamente. Hoje nós não podemos, de antemão, identificar, de um ponto de vista histórico, quem é esse proletariado. Ok. Não é? É óbvio, Paulo, que... Até porque hoje o trabalhador da área industrial, ele até cada vez é menor, menos, né? Exatamente. A gente tem que falar do trabalhador, por exemplo, das áreas de serviços. Exatamente. Que é o que dominam. É que eu acho que o conceito de esfera pública proletária forjado pelos autores é extremamente importante para dar conta de nossa realidade, né? Porque essa esfera pública proletária abarca inúmeros movimentos de resistência, né? Abarca os movimentos de resistência levados a efeito pelas minorias, não é? Por exemplo, pelas mulheres, né? Entre outros. Tá. É porque, inclusive, né, professor, a partir dos anos 60, principalmente com os movimentos associados aos direitos civis... Perfeito. É, nos Estados Unidos, movimentos das mulheres, dos negros e outros movimentos. Então, quer dizer, na realidade, esse conceito aí de negação, ele se expande, né? Exatamente. E como, Paulo, unificá-lo, né, sem que as demandas particulares percam a sua espontaneidade? Tá. E como é que entra aí o pensamento do Alexander Kluge? Na verdade, grande parte da obra de Nick foi escrita em conjunto com Kluge. Ah, tá. Eles são... Trabalharam juntos. Trabalharam juntos, né? Eu penso especificamente no texto ao qual fiz referência, né? No início de nossa conversa, né? Com a mesma, só para lembrar. Esfera pública e experiência. Tá. Há outros textos também. Eu cito... Tem tradução para o português? Infelizmente não, Paulo. Infelizmente não. Eu cito também História e Obstinação, né? E um terceiro texto, né, traduzido para o português, né, intitulado Relações de Medida da Política. Ah, tá. E aí, política como o grau de intensidade dos sentimentos. E aí, como é que, então, o Kluge e o Níguet se trabalham nessa... de maneira conjunta? Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente, quando a gente fala do Alexander Kluge, nós estamos sempre pensando na sua... do seu viés, digamos assim, cinematográfico, né? E você... e na verdade o seu trabalho não é sobre isso, o seu trabalho é sobre o pensamento político dele, né? Sim. Então eu queria que só te explicitasse para nós um pouquinho aí, né? Eu não conheço efetivamente a obra do Kluge como cineasta, não é? Mas, Paulo, caso você leia os textos dele, você vai perceber nitidamente, né, a influência da linguagem cinematográfica nesses textos, não é? E como é que entra... por exemplo, é só uma pergunta provocativa. Vale a pena ler Habermas ainda hoje? É para provocar mesmo, hein? Eu acho que sim, Paulo, né? Por que acho que sim? Porque ele leva em consideração, né, aspectos desprezados, né, pela filosofia clássica, digamos assim. Hoje nós não podemos mais simplesmente ignorar a questão do multiculturalismo. Então, mas é porque o Habermas, a impressão que me dá, ele não tem um pensamento que trabalha essa questão da multiculturalidade, porque ele está sempre trabalhando em uma esfera de uma racionalidade ainda procedimental, que se autoprocessa, e me parece que acaba tendo aí um vão com a nossa realidade contemporânea, que é múltipla. Claro, né? Tanto é que a solução dele recai sempre numa situação linguística ideal. Eu acho que o Habermas é importante porque ele chama atenção para um problema que não pode ser ignorado. Isso não significa que devemos aceitar as soluções propostas pelo autor. Claro. Né? Mesmo porque são todas elas formais. Aham. Né? São todas elas formais. Ok. Então, mas é isso que eu acho complicado, né? Porque se trabalha numa esfera ainda formal e não numa esfera de práticas, de práticas políticas, né, que motivem realmente as ações dos indivíduos. E nesse ponto, eu penso que pensadores como Charles Taylor têm mais uma preocupação de recuperar formas políticas, de ações políticas, baseadas na identidade dos indivíduos, na identidade moral, cultural dos indivíduos, que façam com que eles busquem ações, ações políticas que, na realidade, pretendem co-efetivar uma forma de dignidade humana. Perfeito. O que você acha disso? Eu concordo plenamente com você, Paulo. Vamos lá. A teoria Habermasiana, né, fundamenta-se, em última instância, na ideia de ponto de vista moral. Por mais que eu tente, eu não consiga compreender como Habermas sustenta essa ideia. O que é o ponto de vista moral? O ponto de vista moral é um pressuposto para que possamos, né, antecipar as expectativas do outro. Certo. Agora, o próprio Habermas afirma, né, todas as nossas perspectivas são construídas no âmbito de uma cultura específica. Toda cultura específica traz consigo uma noção também específica de universalidade. Agora, como posso antecipar as expectativas do outro? Então, nesse ponto, me parece que ainda fica uma teoria monolítica, né, e não dialógica. Por mais que ele esteja falando, aí esteja um encontro de contratos. O próprio Habermas é obrigado a reconhecer isso, né, o paradigma da intersubjetividade, né, não exclui necessariamente, né, a velha noção de subjetividade, né. E como é que você vê o seu pensar, como se pensa, ou seja, como se agir politicamente hoje, aí me parece que o Habermas dá uma boa contribuição, que aliás é uma contribuição que, na realidade, penso que, historicamente, dentro da história da filosofia, o Hegel já deu com a questão lá da sua filosofia do direito, em que não há mais uma zitlichkeit, ou seja, não há mais uma ética comunitária, daí a necessidade da criação de um Estado. Mas como se fala hoje, né, de uma esfera pública, tendo em vista em que isso que o Hegel antecipou lá no século XIX, ou seja, não há mais uma ética comunitária, isso está esfacelado, ou seja, como viver em tempos de despolitização na qual nós vivemos? Pois é, você faz uma questão muito interessante, Paulo. Normalmente eu me pergunto, né, até que ponto a categoria esfera pública com a qual o Habermas trabalha, né, pode ser considerada como algo universalmente válido? Nós, eu penso especificamente no caso brasileiro, já tivemos algo semelhante, né, àquilo que Habermas chama de esfera pública? Nós, né, nós já tivemos acesso a esse tipo de experiência, né, nós já experienciamos uma publicidade, né, efetivamente política no Brasil, né, até que ponto essas categorias constituem, né, um instrumental analítico por meio do qual possamos analisar a nossa realidade? Professor, essa questão vai ficar em suspenso, né, é para, inclusive, vocês aí de casa pensarem. Professor Roger, foi um prazer recebê-lo aqui, infelizmente nosso tempo acabou, né, mas eu gostaria que você voltasse aqui para nós podermos continuar e, quem sabe, responder essas questões que foram levantadas aqui. Professor, eu sei que você gostaria de falar alguma coisa, aí algumas palavras finais. Bom, Paulo, eu agradeço o convite, a despeito do pouco tempo, eu acho que foi possível que nós dessemos o pontapé inicial para a discussão dessas questões, né, que são, na minha humilde opinião, né, extremamente pertinentes para que possamos analisar a nossa realidade. Ok. Professor, muito obrigado, especialmente você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Café Pensamento. E aí E aí E aí Independência todo mundo quer, mas na hora de sair de casa bate aquela indecisão, manter os mimos dos pais ou seguir adiante e morar sozinho. Vamos ver o que os alunos e até o professor pensam sobre o assunto. Eu gostaria de morar o mais rápido possível, morar sozinha, porque eu teria mais liberdade para sair e não dar tanta satisfação para os meus pais. Ah, então, morar com os pais já teve mais explicação para os pais, enfim. E com o marido você já é independente, na verdade são vocês dois que estão administrando uma vida a dois. Então você não tem que dar satisfação. O que muda é você paga a sua conta, você faz suas compras, então você amadurece muito, muito, muito mesmo. No meu caso, que a gente até brinca na faculdade, na aula, meu pai me traz de manhã para a aula aqui, me dá uma carona. Eu tenho almoço, jantar, quando eu chego em casa, roupa lavada, as coisas básicas de pai e mãe, né? Ah, eu acho que morar sozinho você tem mais liberdade, né? Mas com os pais a vantagem é ter mais conforto, tal. Você tem o seu almoço na mesa todo dia lá, tudo pronto, é bem mais confortável, né? Tudo que você hoje tem de mão beijada, você tem que correr atrás. Então, tem os prós e os contras, assim. Acho que morar sozinho é muito bom porque você amadurece, mas morar com os pais é bem mais cômodo, né? É bem melhor, assim. Isso depende muito de cada um, né? Vai depender da vivência, das expectativas, da vida que o pessoal tem em casa. Mas, em média, acho que uns 25, 30 anos é uma boa idade para sair de casa. E acho que casando é a melhor saída. Já sobra a comida, lava sua roupa, cozinhar. A maior dificuldade é me sustentar sozinha, até por isso não é possível fazer isso agora. E a maior vantagem é eu ter minha liberdade todos os dias. Ah, e no começo eu esqueci de pagar a conta e eu já fiquei vários meses sem energia em casa, esqueci de comprar coisa e na hora de fazer o almoço não tinha não sei o quê, entendeu? É, galera. Essa é uma das etapas mais desafiadoras da vida. Sair ou não de casa não é uma decisão que deve ser tomada precocemente. Morar sozinho exige muitas escolhas e responsabilidades. Mas também não é para ter medo, né? Até mais! Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeto e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto